E a companhia inglesa de ágio promoveu aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, o World Class para escolher o melhor bartender do mundo. E a gente participou, viu, desses quatro dias intensos de competição e de muita festa boa. E a daqui do terraço do Copacabana Palace, claro, o lugar que está sediando o evento, o World Class, o evento que vai eleger o bartender, o melhor bartender do mundo, que eu converso com a Tânia César, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, Bruna? Pois é, Tânia, esse evento já teve na Inglaterra, na Grécia e na Índia e agora no Brasil. Vamos falar um pouquinho da história desse evento, desse grande evento, que é mega importante não só para os bartenders, mas para as marcas de bebida, né? Então, a bebida, Bruna, ela depende do cara que prepara e do cara que serve. E o World Class, ele começou menor e está crescendo cada vez mais e ele tem esse propósito de capacitar toda essa equipe que prepara, serve e que está envolvida no serviço de bar. O luxo de uma bebida é relacionado à experiência que você tem com ela e o que ela representa para você. Então, esses bartenders são cruciais na construção de uma marca, porque é através deles que a marca chega muitas vezes ao nosso consumidor. A gente tem aqui no Copacabana Palace mais de 500 pessoas do mundo inteiro, 39 bartenders do mundo inteiro, que são os finalistas das etapas locais e os grandes jurados, que são os gurus dessa indústria. Todos os países que participam do World Class, eles elegem quem é o melhor bartender desse país. Então, isso já movimenta esse mercado nos diversos países. Todos esses bartenders vencedores, eles passam por muitos treinamentos. Não só sobre as marcas que eles vão fazer as bebidas, mas sobre tudo que você pode imaginar num coquetel. Então, mixologia, harmonização com comida, tipos de ingredientes, drinks mais famosos. Quando começa o World Class, tem uma série de baterias. Eles são divididos em vários grupos para ser avaliados habilidades como rapidez na hora de fazer um drink, a qualidade final do drink. Tem provas, por exemplo, de ritual, de como você prepara. Tem uma prova que é retrochique, como você faz uma releitura de drinks antigos. Eles fazem provas teóricas mesmo. Hoje, os bartenderes, graças ao World Class, estão sendo reconhecidos como Michelin star chefs. Porque tudo o que nós fazemos, nós combinamos flavors e, no final, é criando atmosfera para o gás. Eu estou do lado da Rebeca, aqui no Happy Hour, diz a capa. Porque ela é embaixadora dessa bebida no mundo. E aqui no Brasil, essa bebida chegou em março e é super nova. Essa capa é um ron guatemalteco, já reconhecido ao nível mundial como o melhor ron do mundo. Añejado por cima das nubes. Temos duas variantes. Temos a capa Centenário 23, añejado de 6 até 23 anos. E temos a capa XO. O XO é uma mistura de rons añejados de 6 até 25 anos. Estes dois rons são realmente rons de gustação, de luxo, super balanceados. O programa World Class, ele treinou 15 mil bartenders ao redor do mundo. Esse ano a gente está chegando a um número magnífico de 650 pessoas participando desse evento. A gente traz para esse evento nossos principais clientes. A gente faz seminários com eles, dá treinamento para esses clientes também, fala sobre tendências no mercado. Então ele se tornou um evento que engloba todos os setores da indústria. E hoje está sendo lançado aqui o Gold Reserve e o Platinum, que são dois novos whisks de John Walker. Essas duas marcas, elas vêm completar o portfólio de Super Deluxe de John Walker aqui na Nadiagio Brasil. E agora a gente está começando o que a gente chama de rollout global. Ou seja, a gente está começando a lançar essas marcas globalmente. O Brasil, pelo tamanho do negócio de John Walker aqui, o Brasil está sendo priorizado. E a gente está lançando em primeira mão aqui no Brasil. O enteredo do esse ano de proibição mundial é... O hotel de Super Deluxe de Andalucía Brasil. O hotel de São Paulo é o Brasil. O hotel de São Paulo. 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 O hotel de São Paulo é o Brasil. O hotel de São Paulo. It's a real dream come true, it's been a month in the works, I've taken so much time off work, my business partner hates me, everyone hates me because I've literally stopped answering my calls and I've had to concentrate on this competition, so it's a good reward for all that hard work. Tim is a Mr. Personality, he really captivates the audience. Every time he was performing, behind the bar, everybody was shouting for him and he made some of the best drinks that I've ever tasted. Let's show you guys, look here, this is the best bartender in the world in 2012, in the world class, congratulations! Thank you very much! Outro Music